Música Canta loucos, coração Sempre joga pra vencer, nosso time faz tremer Música Ao remo Música O prêmio onde o prêmio estiver, sim Música Eu levo o ano, que coisa linda, és o maior alto Lombina, 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 nossa torcida Seja mais, na união de sete letras Grêmio, grêmio, novo horizontino Música São gerações e corações fazendo a história Música Estrela na terra, brilhar e iluminar E caminha Música 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 Música